Olá pessoal! Bom, como prometido, hoje eu estou fazendo a continuação da montagem da nossa cozinha muito linda, planejada para as nossas bonecas bar. Eu já fiz a primeira parte deste vídeo, que nós paramos aqui, nós colamos todas essas peças e ela ficou assim. E agora nós vamos estar colando outras peças para terminá-las. Se você chegou aqui agora, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa cozinha, eu vou estar deixando o link aqui em cima nos cartas para você assistir, ok? E lá vai ter as medidas das peças que a gente já colou e aqui embaixo na descrição deste vídeo vai ter a medida das peças que a gente vai colar agora, ok? Então pessoal, agora vamos para o primeiro passo. Lembrando que a gente parou nessa peça aqui, que é a peça número 18. Então lembrando que no outro vídeo a gente parou na peça 18 e na descrição do vídeo lá que a gente parou nessa peça, vai ter até a peça número 18, todas as medidas. Agora na descrição deste vídeo aqui, nós vamos colocar desde a peça 19, ok? Agora então, nós vamos pegar a peça 19, que é essa aqui. Olha, toda encapadinha assim, de todos os lados. E a gente vai estar colando ela aqui em cima, eu já colei essa peça aqui, que é a peça de 19, olha só. Ficou desse jeito. E agora nós vamos pegar as peças 20 e 21, que são as portinhas, ó, dessas, desses dois armários aqui, ó, que vão ter. Aí, como eu gostaria de fazer as portinhas, sendo elas de correr, aí nós vamos precisar de quatro medidas iguais, desse palito aqui, que é um palito de churrasco. Eu pintei ele com esmalte prateado, olha, ficou bem legal. E eles são dessa medida aqui, ó, que cabem aqui dentro. Aí nós vamos precisar de quatro. Vamos colar aqui, ó, um aqui embaixo, bem na pontinha. Vamos colar aqui na parte de baixo, bem aqui na pontinha. E o outro aqui, bem na pontinha, na parte de cima. E atrás desse aqui de baixo e também do de cima, vamos colar outro palitinho de mais ou menos meio centímetro de distância, ok? Então, pessoal, eu já colei aqui os palitinhos, aqui, ó. Aí eu falei pra vocês colarem com meio centímetro de distância, mas não é não, viu? É um centímetro mesmo, ó. Fica aqui, ó. Porque se fosse meio centímetro, a portinha não correria muito bem, ok? E aqui estão as minhas portinhas que eu colei aqui, ó, de um lado. Pedacinhos de palito de churrasco mesmo, que eu pintei. Pintei, que eu pintei aqui, ó. Aí a gente vai encaixar essas portinhas aqui, ó. Eu já encaixei aqui as portinhas. E olha só, que com essa medida elas ficam muito bem, olha. Muito legal. E eu também aqui aproveitei pra colocar a peça número 22, que é essa aqui, ó. Eu coloquei ela igualzinho a portinha do forno, ó. Com um pedaço de fita durex aqui e outro aqui. E aqui eu também colei esse pedacinho aqui de palito de churrasco também. E ficou muito bom. E aqui embaixo, olha só, encaixa perfeitamente. E aqui embaixo, ó, da pia, eu colei a peça número 23, que é essa prateleirinha, ó. Ficou muito legal, que dá pra guardar bastante coisa. E agora, eu vou pegar a peça número 24 e a 25. E vou fazer o mesmo esquema que aqui em cima, ó. Mesmo esquema. Com os palitos de churrasco também. Então, pessoal, eu já coloquei aqui as minhas portinhas no lugar, olha. E eu só precisei colocar os palitos de churrasco só aqui embaixo. Porque aqui dentro, olha, tem esse bojo da pia, que impede que a portinha vá pra dentro, que ela vá lá dentro. E também tem essa beiradinha aqui, ó, da pia, que não deixa ela sair pra frente. E esse, gente, essa função, é a função que o palito de churrasco teria. Por isso, então, eu não coloquei aqui em cima, ok? E olha só como fica legal. As portinhas andam perfeitamente. Ficou muito bom. Aqui, olha, eu também coloquei já a torneirinha da pia. A minha mamãe pegou aquele araminho de bolinha, é... daqueles chaveiros, e ela pegou um alicate e desdobrou ele assim. E aí, ela colocou ele aqui de um jeito que ele não sai, ó. E tem jeito dele girar. Olha que legal. E aqui também tem uma miçanguinha aqui, olha. Para ser o abridor da torneira. E aqui, a gente colocou uma lantejoula pra ser o ralinho. Aqui no fogão, aqui tem todos esses botõezinhos aqui, que a gente colocou. Esse aqui é o do forno, olha. Com miçanguinha. E aqui do lado, tem esses dois, que esse aqui é o da luzinha, e esse aqui é do automático. Do acendedor automático. Aqui, nas tramps, a gente também colocou uma miçanguinha, só pra dar um tchan. Ficou muito legal. É uma lantejoula, olha. Ficou muito bom. E agora, só pra gente fazer a gavetinha aqui desse balcão. Pra isso, como eu deixei aqui, ó, no espaço da minha gaveta, eu deixei dois centímetros aqui, ó, de altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar papel cartão, e o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó, essa parte, que no caso, teria nove centímetros. E aqui, seis e meio. De profundidade aqui, seis e meio, ok? E aqui nas laterais, eu deixei um centímetro e sete, ok? E aí você vai fazer isso em todas essas laterais e vai cortar aqui, ó, uma partezinha, só dar um cortezinho assim, ó, desse jeito, em todas essas abinhas aqui, ó. Só um cortezinho. Aí, com a ajuda da régua, você vai dobrar, assim, ó, de forma que você faça assim. Você vai pegar, dobrar essas partes pra cá, pra dentro, e vai ou colar com cola branca ou passar fita durex. Eu vou deixar a parte... Então, pessoal, eu já terminei, olha. Aqui eu passei durex em volta, aquele mais fino, viu? A minha gavetinha ficou pronta assim. Aqui na frente, eu cortei um pedaço de papel cartão. Encapei ele com papel contáctil, colei ele aqui, ó, e ele fica maior um pouco que a frente aqui. E também colei aqui o puxador. E olha como fica legal, ó. Olha só, que aí ele fica grandinho aqui na frente e fica muito bonito. Ih, puxa, ó, perfeitamente. E aqui, como vocês podem ver, a minha cozinha já tá toda decorada. Olha só o forninho, que gracinha que ficou. Essa parte aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Olha que legal que ficou. Eu peguei a medida, cortei um acetato, que é aquele plástico de caixa de brinquedo. aí eu peguei esse papel cartão aqui, que já é preto, mas você pode pegar qualquer outro material, até aquela caneta de escrever em DVD, ou você também pode pintar. Aí eu fui colando aqui as tirinhas, ó, colei aqui e aqui. E agora eu vou colar ele aqui dentro, ó, pra ficar muito lindo. Olha que legal. Ficou muito legal. Aqui, ó, na pia, eu peguei um ganchinho que eu tinha, colei, e aí deu pra pendurar o paninho de prato. Aqui, ó, aqui dentro, eu guardei uma mesa de café da manhã, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. bandeja de café da manhã, muito chique. Aqui eu guardei a batedeira, aqui a cafeteira com essa canequinha, olha. Olha só, aqui você pode guardar esse kit de chá, olha que bonitinho. E aqui, olha só, eu guardei essas xicrinhas e esses pratos. Ficou muito lindo. Eu adorei. Aqui vai ter lugar pra gente colocar a geladeira, aqui um micro-ondas também, olha. E você pode guardar tanta coisa, olha. A nossa cozinha ficou muito linda, não é? Eu adorei essa cozinha, as minhas barbas também estão loucas pra poder cozinhar várias coisas aqui. Olha que linda, gente, eu tô muito boba com essa cozinha. Muito linda. Então, pessoal, se você gostou, deixe o seu like, eu acho que esse vídeo merece um like, não merece? se você gostou mais ainda, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, pra estar recebendo todas as novidades. Ah, e outra coisa, essa ideia dessa cozinha foi feita com muito carinho pela minha mamãe. Gente, essa obra-prima merece um Oscar, vocês não acham? Então, se você gostou, deixe seu like, tá? Eu gosto muito de ver se vocês estão gostando dos meus vídeos. Um beijão gigantesco pra todo mundo e até o próximo vídeo. Ai, que linda. tchau.